Nesta quinta, nas novelas da tarde do SBT. Se os meus filhos e você se entenderem, talvez possamos assinar um contrato por tempo indeterminado. Ana está de volta. Como estão os meus peixinhos? Tem que continuar dançando naquela boate. Precisei assinar um contrato com o dono do lugar. Mas manter essa vida dupla será um grande desafio. Nesta quinta, 5 e 15 da tarde. Olá, Ana, bom dia. Quarto capítulo de Meu Coração É Teu. Tchau, tchau.